Olá treinadores pokémons sejam muito bem-vindos aqui a mais um detonado na nossa subsérie de pokémon omega rubi hoje eu vou mostrar para vocês como conseguir os pokémons iniciais da região de Sinu para conseguir esses pokémons a gente tem que passar mais uma vez para Elite 4 como vocês podem ver no meu layout eu já mudei minha equipe já coloquei o eu coloquei aqui foi o ninjasque o câmbio muito e o na látios né e eu upei o todos eles deixa eu ver aqui deixa eu mostrar aqui para vocês a outra tela para enxergar melhor eu pei todos eles aqui para o nível maior de 70 então recomendo você colocar seus pokémon nível 70 que é o nível que é mais recomendado para enfrentar a Elite 4 feito isso vamos lá enfrentar ela passar por ela e finalmente ganhar os nossos pokémons estamos na primeira sala que essa primeira sala é dos pokémons do tipo se eu não me engano é tipo Dark eu acho que é tipo Dark né vamos falar com ele e já vamos para a nossa batalha contra ele conseguimos a vitória aqui contra ele e agora vamos para o próximo adversário que eu creio ser dos pokémons do tipo fantasma exatamente eu não sei bem se é fantasma um psico ou só fantasma eu acho que é só o fantasma mais uma aqui derrotada vamos para o próximo e essa aqui foi muito difícil olha só como meus pokémons ficaram caro todo ferrado olha só deixa eu curar todo mundo beleza tomas aqui foram todos os nossos pokémons agora sim finalmente esse aqui é o de gelo deixa eu ver quem tá na frente é o blaze que é exatamente ele para tá mesmo vamos lá e beleza vamos falar com a senhora oranã em e mais batalhas muito das loucas beleza mais uma vencida aqui agora falta mais um último né e esse aqui do tipo dragão deixa eu melhorar aqui o blaze que levou uma surra E aí 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 Até que foi tranquilo derrotar ele aqui é só o meu látio deu conta e aí curar ele e agora vem um campeão né e quem será o campeão dessa região o que é que é e agora quem é E aí E aí e aí E aí e aí E aí Beleza estamos aqui no último Pokémon dele é aquele esse aí ele vai fazer Mega evoluir vai ser bem mais difícil eu vou logo paralisar ele e eu só tô com dois Pokémons é isso e aí tentou aí conseguimos escapar e chover aqui eu vou dar uma descarga nele ver quanto eu tiro é razoável razoável é mais um E aí E aí Eita e tá o medo bateu e foi o melhor ataque contra ele cara talvez eu possa sombrio vamos ver E aí é isso e conseguimos a vitória contra o menino Steve e agora vai ter toda a cena dos pós-créditos né e ainda ganhamos a meta grosita ela famosa cena do Hall da Fama E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.